Será o fim da Torre Inferno? Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora é mais um vídeo Pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje aí veio com mais uma atualização É isso daí, rapaziada Sempre que vem novas cartas no jogo Nós temos aí um momento de tentar entender Como tá funcionando tudo Como as cartas entraram no jogo E como a gente sabe, entraram muitas cartas no jogo Ultimamente, hoje entra mais uma carta E rapaziada, a gente só tem que entender o seguinte Muitas mudanças tem que acontecer Pra poder equilibrar o jogo novamente E para isso, a Supercell O Clash Royale Anunciaram mais um balanceamento Rapaziada E com coisas muito Digamos, contraditórias É isso daí, então vamos lá Partiu Eu tô com a minha colinha ali do lado E agora é só paulada A primeira mudança, rapaziada É numa carta que muita gente tá utilizando ultimamente Aliás, eu diria que muitas das cartas que estão aqui É muito utilizada, rapaziada E temos aí a mudança Na primeira carta O Espírito de Gelo Rapaziada, o Espírito de Gelo É, terá uma mudança aí no congelamento Mais precisamente no tempo que a carta Que a tropa do aniversário Vai ficar congelada Ela vai diminuir de dois segundos Que é hoje Para um segundo e meio De congelamento, rapaziada Meio segundo aí que a gente perderia Nesse congelamento da carta Da tropa, né rapaziada A outra mudança também vem De uma carta de gelo Isso mesmo É o Golem de Gelo A mais nova carta aí Na verdade, a penúltima carta Porque hoje lançou o cemitério, né rapaziada Então, a penúltima carta introduzida no jogo O Golem de Gelo Já vai sofrer uma mudança Aquele dano que ele gera Aquela aura Onde ele deixa tudo que estiver em volta Mais lerdo Sim, vai ser aumentado em 74% Sim, porque acontece Ninguém quase utilizava o Golem de Gelo Porque aquele efeito era muito rápido Não causava muito dano Cara, então pra que ter aquilo? Eu mesmo Ao invés de levar um Golem de Gelo Eu preferia levar um Espírito de Gelo Não tem sentido E aí eles aumentaram em 74% Aquele... Aquele... Aquela... Aquela... Aurea que aumenta ali E faz com que as tropas fiquem lerdas Então vai ficar um pouco mais aí, rapaziada Vai ser um pouco mais forte esse dano A outra mudança aí É uma mudança É... Digamos que para o bem É isso mesmo Essa carta Já foi modificada uma vez E agora novamente É a Fúria Isso mesmo O Feitiço de Fúria Vai ter o seu efeito aumentado De 30% Para 35% De Fúria, rapaziada É isso daí Carta da Fúria Voltando ao jogo Será? Mas Uma coisa que pode ser contraditória Que eles queriam realmente Aumentar a Fúria Pra ser mais utilizada Mas Eu Particularmente Se eu tivesse Eu escolheria A carta Que eu vou falar agora Que foi a outra carta Que foi modificada O Lenhador O Lenhador Também teve O seu efeito de Fúria Aumentado de 30% Para 35% Então É como eu disse Eu levaria o Lenhador Além de bater muito Na torre Se ele chegar lá A Fúria dele Tá lá, rapaziada E dá o mesmo A mesma Quantidade Do efeito de Fúria Ele é gerado também Então É isso daí Eu escolheria O Lenhador Rapaziada Se eu tivesse E a última carta Que foi modificada É a carta Que todo mundo Tava utilizando Muita gente utilizando Eu que ataco Eu que batalho aéreo Tava brigando muito Nessa carta E quem sabe Não é uma mudança Que vai fazer O pessoal pensar Muito bem Como utilizar Se utilizar Não sei se vai fazer Tanta diferença Mas É uma mudança Significativa Isso mesmo Os hit points Da torre inferno Vão diminuir Em 6% Rapaziada Então a torre inferno Vai ter o seu Hit point Diminuído E aí a gente vai ter que entender Também Se vale a pena Manter ela no deck Ou se não vale Se a gente tira ela E troca por uma outra carta Eu por enquanto Não estou utilizando E se a galera não utilizar Com certeza Eu vou gostar Rapaziada Bom Essas são as mudanças Desse balanceamento Esse balanceamento Vai entrar ao ar Dia 1 de novembro Rapaziada Então é terça-feira Dia 1 de novembro Vai estar no seu Jogo aí Rapaziada Então já fiquem ligados Já vamos estudar os decks Clash Royale é assim É dinâmico Rapaziada Vira e mexe A gente tem que fazer Algumas mudanças No nosso deck Porque o balanceamento Acontece aí Constantemente É isso que deixa o jogo Mais louco Rapaziada Então é isso daí Mensual Muito obrigado Rapaziada É o seguinte Vocês viram aí Que mudou um pouco O YouTube Agora nós temos Estes cards É isso mesmo Temos esses dois cards Aqui do lado E vocês podem clicar Aqui agora mesmo Do seu celular Inclusive Para poder acessar diretamente Esses dois vídeos Também está aparecendo Aqui na tela Em algum lugar Essa bolinha Que tem o meu O meu rosto O meu logo Clica nele E já se inscreve No canal Se você não é inscrito E é isso daí Espero que tenham curtido Esse vídeo E é isso daí Esse é o balanceamento Que vai rodar aí Dia 1 do 11 Rapaziada Então é isso Espero que tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já mete aquele like Para fortalecer Se você não é inscrito No canal Clica na bolinha Aqui agora E se inscreva É nóis Um abraço Fui